Já deu pra sentir que o programa de hoje está muito diferente. Você pediu e hoje vai ter um especial do Oficina G3. Uma hora de Oficina G3 só pra você, a maior banda de gospel rock do Brasil, aqui na sua telinha. Gente, gente, olha, mesmo você que de repente não gosta de rock, ou então você que fala assim, ah, meu Deus, meninos, meninos, meu Deus, será que Jesus está com eles? Gente, dá uma oportunidade pra ouvir o testemunho deles. Tem muita vida com Deus, sabia? Tem muita vida interior. A gente tem que parar de julgar as pessoas pelo que a gente vê por fora. Porque quem esquadrinha o coração é Deus. Então que você possa agora ter tempo pra pensar nisso. Vou te dar esse tempo, tá? Com Oficina G3. O tempo! O vento toca o meu rosto Me lembrando, me lembrando, me lembrando que o tempo vai com Ele. Levando em suas asas os meus dias, desta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei O teu amor, que um dia eu encontrei Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebia te encontrar Nos seus braços não importa o tempo Só existe o momento de sonhar E o medo que está sempre à porta Quando estou com você, ele não pode entrar O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei O teu amor, que um dia eu encontrei Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança encontrei no teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebia eu te encontrar O que eu acero, eu sempre guardarei O meu amor, que um dia eu encontrei Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança, eu não tenho o teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebia o te encontrar Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança, eu não tenho o teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida recebia o te encontrar Oficina G3 O melhor CD gospel rock de todos os tempos Leia em enfoque gospel deste mês Ex-mãe de santo do colo fala sobre enganos do espiritismo E a busca desenfreada pelo poder Especial infantil, sexualidade precoce Como lidar com a influência da mídia E ainda, moda e métodos de evangelização Enfoque gospel 15 Nas bancas, por apenas R$ 4,90 Enfoque gospel E o nosso MK Shopping de hoje é exclusivo Para você, esse CD que está maravilhoso Oficina G3, o mando, gente É o máximo, eu não canso de dizer Você então que gosta do ritmo do Oficina G3 Você que esperava mais do Oficina G3 nesse CD Realmente, o pessoal se superou Está maravilhoso Olha, em termos de letra, inclusive Tem umas coisas que eu até já sei, né? Que as faixas são todas de autoria do pessoal da banda E é muito 10 Porque existe assim uma interação legal entre eles E sabe, com Deus E as músicas, elas contam realmente Experiências de cada um deles da banda Isso é muito legal Ou seja, o Manos Isso aqui é o que eu estou dizendo, né? Depois eu me descobri na sala de visitas O Manos é assim A característica deles como espelho O espelho do coração deles Da alma deles Da vida deles com Deus Está aqui, ó Oficina G3, o Manos Esse CD eu recomendo para você, tá? Não deixa para amanhã, não Olha só Mas se você quiser deixar para amanhã Eu vou te dar então televendas, tá? 21 Rio de Janeiro 25898585 25896565 De 9 da manhã às 6 da tarde Agora se você não aguenta esperar Você pode se plugar, como eu sempre digo E entrar aí na internet mkshopping.com.br E já garantir o seu Mas se você não aguenta Só vai conseguir aguentar até o final do programa Logo depois você pode sair correndo por um shopping Por um supermercado E já garantir o seu também, tá legal? Agora tem uma coisa que eu quero fazer Muito especial Aqui, ó Eu não vou sortear essa carta Eu escolhi essa carta porque ela está na cara, né? Imagina Se eu abrir aqui dentro E pedir Marina de Oliveira o novo cântico Eu vou me jogar No chão Porque está na cara, né? Aliás, não está na cara, não Está na carta Está na carta Mas até escrito Eu quero um CD Eu dou a oficina GT logo de cara Esse Você sabe quem você é, né? Agora o público não sai ainda É uma menina E é moradora de São Paulo E está na cara que ela quer um CD Eu dou a oficina GT Eu vou ler a carta dela Tá? Jamais Só que eu estou sem apoio aqui, né? Como é que eu vou fazer? Espera aí Vamos lá Pode jogar as cartas Opa! Será que eu vou pegar outra carta da oficina, gente? Vamos lá, hein? Esse aqui é a Adriana Do Ponto Dias Carvalho Moradora Aqui mesmo de paciência Rio de Janeiro Vamos ver então Qual foi o CD Eu não gosto de rasgar a carta Escrita, né? Assim Então tem que ver onde é que ela está Para não rasgar Vamos ver Tudo sabe para mim Essa carta do Manos Que eu já vou ler também Tá bom? Oi Marina Obrigado por ter me sorteado De nada De nada Eu e os meus E os membros da Primeira Igreja Batista de Paciência Gostamos muito do seu programa E amamos você E todos os cantores da MK Muito obrigada Em nome de todos os cantores O CD que eu gostaria de ganhar É o CD do Novo Som Um dia a mais E também gostaria de mandar um beijo Para a Ângela Para a mamãe E para o papai Dela E dizer que os amo muito Aí dado o recado então, querida Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Então você faturou Um dia a mais Do Novo Som Adriana, eu acho que você tem jeito também De quem gosta da oficina, sabe? Como eu estou muito boazinha hoje Eu vou te dar um CD da oficina também Ok? Agora vamos ler a carta Daquela outra ganhadora Que é de São Paulo Isso, vamos ver aqui Nossa, é demais, hein? A carta dela Vamos lá, São Paulo Olá Marina, meu nome é Vanessa Eu moro em São Paulo E o CD que eu gostaria de ganhar É Ela fez assim, ó Tchan, 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 tchan É até musical É da melhor banda de rock gospel do mundo Oficina G3, os humanos Valeu Tá feliz hoje, hein? Tá feliz hoje Uma hora de oficina pra você Olha, pelo pouco que vi do CD Lindo mesmo Então, por favor Só mais esse pedido Mande um super beijo para todos Um super beijo para todos Do Oficina G3 É a Vanessa de São Paulo Que está mandando Atenção, PG Atenção, Jean Atenção, Juninho Atenção, Duca Um beijo pra você Da Vanessa Aqui na telinha Do Conexão Conexão Góspel Muito bem, gente Agora eu não sabia quais foram os recados Que deixaram pra gente aqui Será que foi pra gente? Ou será que foi pra oficina? Acho que foi pra oficina, hein? Por telefone Alô, Marina E todo o pessoal do Conexão Góspel Não perco o seu programa Sou muito, muito fã Da Oficina G3 E gostaria que vocês passassem Uma parte do Cantar Rio Em que a Oficina G3 Cantou a música O Caminho Fiquem na paz Aqui quem fala é Vanessa De Juninho Serqueira Santa Catarina Tira o pé do chão E fechei um bebo Sem saída Ouvi sobre o Deus Que mandou o Seu Filho Para que houvesse Um novo destino E aí, Rio de Janeiro Tira o pé do chão, hein? Deus Me mostre o caminho Deus Deus Não me deixe andar sozinho Deus Me mostre o caminho Deus Não me deixe andar sozinho Não me deixe andar sozinho Agora consigo viver Consigo pensar Encontrei a vida Posso respirar Ouvi santo o Deus Que mandou o Seu Filho Para que houvesse Um novo destino Eu quero ouvir Eu quero ouvir O que está rindo Comigo É Me mostre o caminho Deus Não me deixe andar sozinho Deus Deus Me mostre o caminho Deus Não me deixe andar sozinho Somos humanos Nós temos as nossas dificuldades Normalmente Como qualquer ser humano Mas o que nos liga É mais do que um lado musical O que nos liga É mais do que uma obrigação de tocar É o amor E o amor em Jesus O amor de Jesus E a vontade que a gente tem De transmitir esse amor E aquilo que a gente teve De melhor Que a salvação de Jesus Cristo Transmitir para as pessoas Através da música Que é o Ministério Oficina G3 Eu estou muito feliz De estar retornando Com o nosso programa O Cristão e a Política Aqui no Conexão Góspel Após esse período eleitoral Onde graças a Deus E o apoio que recebi de vocês No estado do Rio de Janeiro Eu estou conquistando Eu conquistei o meu sexto mandato De deputado federal Aumentando mais uma vez Os meus votos Eu fico muito feliz Porque eu interpreto Que durante seis campanhas Seis eleições Aumentar de eleição Para eleição Os votos Significa receber Um avalo adicional Da população Agradeço ao meu Deus E agradeço a todos vocês Aí no Rio de Janeiro Muito obrigado Mas a campanha A eleição A eleição Esta festa cívica Que tem sido Para a democracia brasileira Esta eleição Não acabou Nós temos Segundo turno Em alguns estados E temos Segundo turno Para presidente da república Então é preciso Que nós continuemos Conscientizados Da importância do voto E no dia 27 Nós possamos Novamente Voltarmos às urnas Para escolhermos Livremente Conscientemente O presidente do Brasil Nesta quadra Nesta fase Que é bastante difícil Como será Pelo menos São estes os prognósticos Para o ano de 2003 Precisamos fazer Uma boa escolha E eu espero Que Deus inspire Como já inspirou No primeiro turno Que inspire a todos vocês Para que essa escolha Seja aquela Que seja a melhor Para a nação brasileira Muito obrigado Mais uma vez Pelo apoio Muito obrigado Pela audiência E muito obrigado Porque eu posso Estar aqui Com vocês Mais uma vez Fique conosco Nosso programa Está muito interessante Já nas lojas Tua unção O novo CD Ao vivo Da Igreja Batista Nova Jerusalém Tua unção Conexão Conexão Papel Ministério Um privilégio Que Dentre tantas pessoas Nesse mundo Eu me sinto Privilegiado Por ter escolhido Por Deus Para fazer Então Até uma responsabilidade Muito grande Então Cada dia Que a gente acorda Para fazer um show Cada momento Antes do show A gente procura fazer Com o maior zelo Possível Porque Enfim A gente procura Fazer o melhor Para Deus E para que as pessoas Encontrem esse Jesus Que um dia Nós encontramos Levanto os meus olhos E busco encontrar Procuro o descanso Em minha alma Alcançar Tudo parece um sonho Não quero mais Acordar Vivo o tempo Todo a te buscar Sempre mais Muito mais Sempre mais Muito mais Sempre mais Muito mais Muito mais Sempre mais Sempre mais Muito mais Em você Eu encontrei abrigo Eu sinto o amor De um amigo Em teus braços Eu descobri a paz Em teus braços Eu descobri a paz Vivo o tempo Todo a te buscar Sempre mais Muito mais Sempre mais Muito mais Sempre mais Sempre mais Muito mais Sempre mais Muito mais Amém. Amém. Sempre mais, muito mais, sempre mais, muito mais. A expansão do shopping Vitória no Espírito Santo foi cenário para uma noite de muito agito. Mais de 2.500 pessoas lotaram os corredores do shopping. O Oficina G3 esteve na loja Megalaser para autografar os CD Humanos e outros da carreira. O evento foi uma ótima oportunidade para ver de perto os integrantes da banda. Oficina G3 esteve na loja Megalaser para autografar os CD Humanos e outros da carreira. O Oficina G3 esteve na loja Megalaser para autografar os CD Humanos e outros da carreira. O Oficina G3 esteve na loja Megalaser para autografar os CD Humanos e outros da carreira. O O Oficina G3 esteve na loja Megalaser para autografar os CD Humanos e outros da carreira. Você aí não vai entender! O Oficina G3 esteve na loja Megalaser para autografar os CD Humanos e outros da carreira. O Oficina G3 esteve na loja Megalaser para autografar os CD Humanos e outros da carreira. Já à venda mais um lançamento MK. Um som para o novo milênio. Leia Enfoque Gospel deste mês. Ex-mãe de Santo do Collor fala sobre enganos do espiritismo e a busca desenfreada pelo poder. Especial infantil. Sexualidade precoce. Como lidar com a influência da mídia. E ainda, moda e métodos de evangelização. Enfoque Gospel 15 Nas bancas por apenas R$ 4,90 Enfoque Gospel Quando Fernanda Brum Josiane Angela, Lislane E Marina de Oliveira Declaram aliança O resultado é Voices 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 O poder da aliança De cinco vidas Comprometidas com louvor Voices Voices Oficina G3 Humanos 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 O melhor CD Gospel Rock De todos os tempos Humanos O próprio nome já diz Fala sobre as nossas vidas Fala sobre cada um de nós A gente costuma dizer nesse CD Que ele é um livro Dividido em vários capítulos E cada capítulo é uma música Porque todas as músicas Se você pegar Não tem uma história assim Por exemplo Uma história de amor romântica Mas tem uma história de amor De Deus para com o homem E tudo Eu tenho uma música De exortação De Deus para com o homem Então toda a história do CD É sobre o ser humano Desde a sua criação Até a sua rebeldia O pecado E tudo mais E digamos assim A conscientização do ser humano Para com Deus O que Deus representa para o homem O que o homem O ser humano representa para Deus Então o CD Humanos Significa tudo aquilo que nós somos O que nós vivemos Por que nós estamos aqui Por que nós estamos nessa terra Falando de Jesus E por que nós estamos aqui Procurando uma paz Uma paz sem guerra Não nos deixe Perder nossos dias Sem viver A sua história Sem dor Não nos deixe Viver nessa terra Sem escrever A sua história Vocês pediram especialmente Para os fãs Dessa super banda Eu diria a maior banda Gosto do rock Do Brasil Está hoje aqui na nossa Sona de visitas Quem é? Quero ouvir Oficina G3 É isso aí gente Estão lançando um novo CD Chamado Humanos Estão aqui o PG O Duca O Jean E o Juninho Que vieram para contar para a gente As novidades da banda Que já tem mais de 10 anos Não é coisa nova não Tem mais de 10 anos de estrada E esse novo trabalho é claro Tenho o prazer de ser lançado Pela nossa MK Publicitar O tempo vendeu mais de 150 mil cópias Já era tempo de lançar outro Já era tempo Estava em tempo O pessoal já não queria mais ouvir o tempo Que isso Que isso Que benção Trabalho novo Foi benção geral Prazer estar voltando aí A gente está muito feliz Voltar para poder mostrar um trabalho novo para a galera Um novo CD A gente vai estar conversando sobre ele aí durante o programa Pra você eu vou sempre cantar E em todo o tempo lembrar De seu sorriso se abrir Quando me ouvir Pai Qual foi a sensação De ganhar um CD de ouro De ser 150 mil cópias vendidas É que eu não queria ser dedicado a ponto E achar que você teria um ganhado Desculpa É maravilhoso Muito bom A gente fica feliz Até porque Isso mostra primeiro Que Deus Ele realmente A gente vê que ele realmente Nos ama Ele está no meio de nós Porque cada CD que a gente vende Não é só um CD vendido Financeiramente É uma vida que está sendo abençoada A gente já viu muitas pessoas Com certeza Serem salvas através do nosso trabalho Do nosso ministério Não pela gente Mas por Deus Mas o nosso trabalho Tem levado Jesus até as pessoas E também pelo lado De fã De amigo Que o pessoal é Poxa 150 mil CDs vendidos É sinal de que 150 mil pessoas Gostam da gente No mínimo No mínimo Fala que piratenho por aí Infelizmente Atenção Não compre CD pirata Não compre Até porque a qualidade é horrível Vamos ser sinceros Até porque vocês estão prejudicando O ministério da oficina G3 E estão tentando fechar as portas da MK Cada vez que você compra Um CD pirata A MK vai ficando cada vez menor Sabia gente Não faça isso Não faça Por favor Compre com qualidade Já chegou Um anos Maravilhoso Original Exigem o sinal de qualidade Da MK Ok Bom Mas agora continuando Voltando Perguntas polêmicas Não Outra coisa legal que eu achei Foi o lance do DVD O DVD foi assim Uma experiência Foi a primeira experiência Também da gravadora E foi o primeiro DVD Evangelho que eu tive notícia No Brasil também Foi super difícil Pra gente chegar Num acordo Mas finalmente saiu E como é que foi isso Impulso pra vocês Na administração No ministério Na vida Na carreira Em tudo Os cobaias Os cobaias Tanto MK Quanto oficina Todo mundo Verdade Tanto MK Quanto oficina Com certeza a gente Digamos assim Aprendeu junto Aprendemos todos juntos Foi uma experiência legal Foi uma experiência marcante Pra gente Hoje a gente Depois de tanto Quebrar a cabeça Aprender com o tempo Com o tempo Que eu quero dizer Com o tempo Com o passar do tempo O passar do tempo Com o passar do tempo A gente conseguiu É um resultado bem agradável É um DVD Que a gente olha E a gente apresenta Pros amigos A gente não esconde Isso é muito legal Isso é muito legal Tem orgulho Daquilo que a gente Eu tenho que contar isso Eu não consegui Até hoje assistir Na minha casa Porque toda vez Que eu pegava um Não, esse aqui é meu Eu vou escutar Chegava alguém em casa E minha esposa Entregava pra alguém Poder assistir Porque queria assistir Porque queria Nunca consegui assistir O meu em casa O meu Que eu colocava Dentro do meu laptop Já assim Umas duas vezes Na hora que eu fui botar o play Não entrava nada Eu fui ver cadê Foi Foi pro espaço Mas tá na benção Tá na benção Isso aqui é bom Eu acredito em Deus E que seu filho Jesus Ele nos deu Pra morrer naquela cruz Sem glória e luz Mas acredito que Ao terceiro dia Aquela tumba estava vazia Porque a cruz não segurou Porque a morte não segurou E nem o inferno segurou Ele vive com toda a sua glória Ele vive com toda a sua glória E o seu poder Ele vive com toda a sua glória Agora vamos falar um pouquinho Tinha dois nomes lá Tinha nomes bem engraçados Tinha nomes bem engraçados Um pior que o outro Inclusive eu dei um nome bem engraçado Oficina G3 Pulso Oficina G3 Onde está? Era um dos nomes Na MK publicitar Vamos lá Nossa Apostasia Esse título Ele vem acompanhado No dicionário Para explicar O que é Apostasia Vai ter uma faixa interativa No CD Com o dicionário Junto Aí outro Oficina G3 Eu sei Eu sei Apostasia Apostasia Aí depois você vê Eu sei o que é apostasia Aí a próxima Eu te escolhi Porque você escolheu Saber o que era apostasia Aí depois Oficina G3 Criação Mas o mais legal é o seguinte Tanto eles tentarem o título Tem essa aqui Oficina G3 Don't give up Ou seja Não desista Essa é boa Essa é boa Não desista Não, mas fala aí Como é que foi? O cara se foi, né? Ele se foi Mas foi um nome assim A gente discutiu bastante Sobre o nome Porque a gente sabe Que o nome do CD É algo muito forte Para um CD Pelo menos a gente Sim, é muito importante É importante Então a gente Buscou bastante Todo mundo tinha algumas ideias Aqui Na verdade essa ideia do Manos Veio até partir do Duque Do Juninho Que tiveram essa ideia Uma das músicas Que chama Até Quando Que fala No refrão Tem uma frase Que fala isso Ela é A gente pegou em cima Dessa música Praticamente Que é a música Até Quando Fala sobre o ser humano Mas o CD Num todo A gente até Está falando isso Por onde a gente Está passando Tocando o CD Que esse CD Seria mais ou menos Um livro E cada música É um capítulo É um livro Do ser humano Mesmo A história do ser humano Sabe Daquele ser humano Que conhece a Deus Que adora a Deus Que vê Deus Na criação Sabe Desde um pássaro Ou de uma árvore E se alegra Por isso E desde aquela pessoa Que muitas vezes Quer conquistar tudo Pelas próprias mãos Que acha que o poder dele É o único que existe Que ele consegue tudo Ele pode tudo Então a gente fez esse Relatou isso tudo O ser humano Dentro desse CD Por isso o nome O melhor nome Poderia ser ser humano Então cada canção Vem assim A descrever Digamos Um caráter Humano Uma característica Do ser humano Exatamente E momentos Momentos do ser humano Momentos de gratidão Como é por exemplo A música para você Obrigada Momentos de dificuldade Para você Momentos de luta Como por exemplo Minha luta Momentos de Do ser humano perdido Que se esquece Do amor de Deus Como eu te escolhi Momentos de afirmação Muito dez Muito dez É o clipe que vocês vão assistir Ó Tá daqui Muito legalmente São vários momentos Então você pode colocar Como capítulo Cada música é um capítulo Desse livro aí Desse CD E foi por isso Que vocês decidiram Fazer uma capa assim Bem urbana Que a gente nota isso Tem até uma plaquinha Que é a plaquinha Oficina G3 Humanos Que segue a oficina Por toda a cidade Inclusive no clipe Que é uma marca Que eu achei super dez Isso Super dez Que tem a ver Por exemplo Com os momentos O ser humano Isso é um supermercado Ele vai ao supermercado Tem um posto de gasolina Tem São os lugares Onde o homem sempre está Eu acho que essa capa Para mim Ela explica uma característica Também do ser humano Que é a fragilidade No caso da placa Ela alerta Ela alerta a respeito Da fragilidade do ser humano O ser humano Ele é frágil O ser humano Ele precisa de atenção Entendeu? Então é como se fosse Um alerta do G3 Entendeu? Entendi E para a gente também Não, porque no momento Essas placas são colocadas Cuidado Cuidado Molhado Exatamente Homens trabalhando Exatamente Tem uma outra ideia também Que a pessoa Pelo menos eu acho bem legal Falar isso Aqui a capa Está aqui A gente está aqui Aqui a gente está Indo embora E aqui não tem mais ninguém Isso Não percebi A ideia de movimento E a ideia também Do arrebatamento Sabe? Da pessoa parar e falar assim Poxa, nós estamos aqui hoje Mas será que amanhã A gente vai estar? Se você, será que Se você tem certeza realmente Você que não conhece Jesus O que você espera Para o futuro seu? Então, é uma ideia Dá Tem conteúdo, né? A gente pensa Vê uma capa assim Acha, não É um negócio bonito Só artístico Mas pelo contrário É uma coisa que Tem a mão de Deus em tudo, né? Até quando vai escolher o título Que fica assim Saber qual vai ser Acaba sendo uma coisa Realmente bem direcionada Por Deus Quanto tempo vocês ficaram Para produzir esse CD? Pré-produção Produção e gravação Dois meses e meio Poxa, até que foi rápido Dois meses e meio Muito rápido É que o óleo já estava quente O óleo já estava quente E eu preciso falar uma coisa assim Para a galera Para você, para todo mundo A música que fecha o CD Para você Eu acredito que Para nós Foi uma música Que retrata E fala exatamente Do que aconteceu Eu assim Posso fazer isso Para todo mundo Até acredito que nós Falaríamos isso abertamente Em março Fevereiro No março Esse CD Não tínhamos Uma música E esse CD todo É um presente de Deus Para a vida da gente Até porque A música A última música Foi para você Porque realmente A gente quis agradecer A Deus Por tudo que Ele fez Por esse CD Porque não tínhamos nada Não tínhamos Acho que uma música Mais ou menos pronta Mais nada De repente Nós tínhamos esboço O esboço de algumas músicas Mas nada Acabava Não tínhamos realmente Música Não tínhamos nenhuma E Deus Olha para quem não tinha Música nenhuma Ficou bom demais Esse CD Por isso que a gente oferece Porque para quem tinha Muita música Esse CD está excelente Pessoal que entende de rock Que gosta do tipo de som Que vocês fazem Eu só tenho ouvido elogios Até parece que eu sou Oficina GT Quando vem e fala Marina Eu falo Que bom Que maravilha E o pessoal tem elogiado demais Que vocês estão realmente A tempo Tipo assim O som que vocês estão fazendo O ritmo que vocês trazem Eu não entendo muito de rock Apesar da correria O pessoal que entende Fala que está assim Dentro do internacional Apesar da correria Toda De se manter atual A gente tentou fazer Apesar do que o Jean falou Juninho dos dois meses E meio Dois meses A gente tentou fazer algo Bem legal Porque já é digamos assim Já é o Oficina GT A gente sempre quer fazer Algo legal para o público Mostrar um trabalho legal E nesse tempo A gente tentou ouvir Bastante coisa Está se reciclando Vamos dizer assim Porque temos que ser atuais Sem perder as nossas características Porque eu acredito que isso É o que acontece com Oficina Se você pegar a Oficina Desde o Nadetão Novo Desde a época de lá Até agora Você vai ver que é o Oficina G3 A gente está se moldando com o tempo Mas sem perder a nossa Exatamente Sem perder a nossa característica Agora o pessoal está louco Para saber que eu sei Se você dele está mais rock Está mais balada Está mais Está mais do que o tempo Está menos do que o tempo Está mais tudo Eu acho que está diferente Para mim ele é o mais maduro Do Oficina G3 Para mim também É mesmo? Também acho isso Eu acho assim Que se você pegar o primeiro trabalho Do Oficina G3 E esse agora o último Que é o Humanos A gente foi evoluindo De um para o outro E eu acredito assim Que esse último trabalho Ele é especial para nós Por quê? Primeiro porque Ele tem um diferencial A gente sentou todo mundo junto Para fazer as músicas Coisa que nunca aconteceu Essa aqui diz Que são 14 músicas E todas elas são da banda Vocês compuseram as 14 Uma outra coisa Por exemplo A gente crê muito nisso É a primeira vez que isso acontece Então Desculpa interromper Pelo menos com a gente É a primeira vez Caramba Claro com vocês Caramba Eu sou o Mucás E uma coisa interessante Deus não perde a essência dele Mas é o Deus de novidades Então a gente crê nisso também Amém Na Oficina G3 A gente não quer perder a essência Do nosso estilo Mas a gente quer sempre estar atualizado A gente sempre quer estar Estar trazendo algo novo Então eu acho que a sonoridade Que você mesmo falou Que o pessoal está falando Ah porque está atual E a gente quer isso mesmo A gente quer mostrar E fora tudo isso A gente quer mostrar também E eu creio que isso Não depende só da gente Mas principalmente Da unção de Deus Que esteve sobre as nossas vidas Porque cada letra que está aí Hoje a gente lê E a gente vê que são proféticas A gente crê nisso E a gente crê Que se esse CD saiu É porque Deus tem um plano Através dele E essa é a nossa maior alegria O nosso maior objetivo Até porque vocês não são só Uma banda de rock Vocês são um ministério Vocês são um ministério Eu acho que Primeira vez que nós tentamos Nessa sala de visitas Não cedeu o tempo Quando nós conversamos Sobre preconceito Conversamos sobre vida com Deus Conversamos sobre julgamento Que é uma coisa Que ainda existe no nosso meio Mas que quando as pessoas Abrem espaço Para conhecer a vida de vocês Porque a gente se conhece A gente se cruza Então a gente sabe Que vocês têm vida Com Deus Seria até legal As pessoas De repente Que não conhecem o CD3 Até é um toque Para as pessoas E ouvirem o CD com calma Muitas vezes Até pelo fato de ser rock E você não gostar do rock Existiu E a gente entende isso Porque a gente também Tem estilos de música Que nós não gostamos E a gente não vai criticar O estilo da música Claro Para que você ouça O CD3 Pegue o tempo Esse novo agora Humanos que saiu Que eu vou mostrar para você Preste atenção Nas letras das músicas Do conteúdo Eu vou dizer uma coisa Para vocês Tudo que está aqui São experiências de Deus Com a gente E isso a gente sempre fala E é uma verdade Como o Jean falou Essa música é para você É uma música Que a gente agradece a Deus O tempo todo Porque todos nós aqui Vivemos com Deus O dia todo Vemos milagres A gente tem dificuldades O tempo todo Mas a gente sabe Em quem confiar Então só que você Dê uma ouvida Entenda um pouco Mesmo que você não goste do ritmo Abaixa o volume E entenda um pouquinho A letra Que você vai conseguir entender Por que que a gente está aqui Até hoje Depois de 15 anos Quase 15 anos de banda Pois é Gente Se você estiver Oi fala Eu ia te interromper Desculpa Uma coisa até Completando o que eles estão falando Eu queria dar um Um pequeno relato Do que aconteceu comigo Até a respeito Dessas músicas mesmo Eu tenho o costume De teclar Com o pessoal Sabe o feedback do pessoal E um dia Um rapaz Ele Ele Colocou Ele explanou Música após música Do CD Humanos Assim Porque ele estava Muito empolgado Que ele tinha adquirido O CD há pouquíssimo tempo E ele falou Música tal Eu entendi isso Isso aqui E conforme ele foi explanando Aquelas músicas Eu Sabe Deus me tocou Tão grandemente E eu comecei a chorar Sabe E ser tocado por Deus Eu comecei a Perguntar pra Deus Pô Deus A sua forma De trabalhar É ilimitada Porque As músicas Que nós fizemos Estão abençoando A vida da gente Estão voltando Sabe Então sabe A gente vê Essa cumplicidade Entre a gente As pessoas Que admiram O nosso trabalho São coisas assim Que sem som de dúvidas Marcam o nosso coração Sabe E com certeza Como Ressalta Tudo aquilo Que foi dito aqui Que é um CD profético Com letras Onde elas vão Alcançar as pessoas Vão trabalhar No coração das pessoas E tem trabalhado Até na Na nossa Começando por nós Começando por nós Com certeza Mas aí que dá certo A gente sempre faz Tudo que a gente faz A gente não pensa primeiro Assim Nas pessoas E falar de repente Uma música que Dê um alerta Você toma cuidado A gente sempre fala isso Pra gente primeiro Porque nós também somos Como o CD diz Nós somos seres humanos Nós também temos problemas Nós erramos Nós somos pecadores sim Mas nós temos um Deus Em quem a gente confia Em quem a gente Se ajoelha diante dele E fala Senhor me perdoa Senhor eu estou aqui Onde eu estou errando Senhor eu quero mudar Senhor eu quero ser diferente Eu sou seu filho Eu sou teu servo Então essa é a grande diferença A gente faz primeiro pra gente Pra gente poder mudar Naquilo que a gente precisa Porque a gente Se todos nós Fossemos perfeitos aqui Não teria por que a gente está aqui Então a gente está aprendendo A cada dia Isso é muito importante Você dizer Eu acho que uma coisa Muito louca é assim Tem uma música até Nesse CD Marina Que se chama Memórias E ela conta mais ou menos A nossa história Ela fala Dos momentos Que a gente passou E muitas vezes Em cima de um palco Vendo pessoas Vindo à frente Com as suas mãos levantadas Com lágrimas nos olhos Pessoas que a gente está vendo Que foram alcançadas Por uma música Não Por Deus A gente só está sendo Um instrumento Na mão de Deus E isso tudo Marca o nosso coração E uma coisa interessante O coro dessa música A gente fez assim Deus Não nos deixe Passar por essa terra Perder os nossos dias Sem ajudar A escrever a tua história Jesus Ele veio a esse mundo E ele precisou de doze Para continuar a história E hoje nós somos Continuidades dessa história Então Eu acho que É como o Duca mesmo falou Começando nas nossas vidas Começando na nossa E continuando Através de nós Ajudando outras pessoas A continuarem A escrever essa história Então eu criei Do mesmo jeito Que esse programa aqui Nesse exato momento Agora tem pessoas Que estão vendo Estão assistindo E Deus está falando No coração delas E a partir dessa De hoje Essas pessoas Também vão ajudar A escrever a história Por quê? Porque Deus está escrevendo Uma história no coração delas Então essa é a continuidade Do reino de Deus E esse é o nosso maior prazer É ter o privilégio De participar dessa história Cada um de nós Temos uma importância Com certeza Vocês tem alguma expectativa De mais uma vez Entrar com alguma música De vocês na MTV? Ah, sempre Isso fez diferença Pra caramba, não fez? A gente Fez diferença no coração Assim, não fez assim Tipo, poxa Deus honrou Deus honrou a gente Não é legal isso? Eu não tenho O menor O menor apudor De chegar e falar Que é muito bom Você ser elogiado Por um trabalho Que você faz Poxa, é muito legal Eu acredito que Deus Nos dá Esse privilégio Hoje estar no G3 Tocar e você Querendo ou não A gente foi em Vitória Agora Tivemos lá fazendo Uma tarde de autógrafos Tocamos músicas E tinha muitas pessoas E foi aquele tumulto É muito engraçado Você ver E precisar corrigir Alguns excessos Mas é muito bom Você ver o carinho Do pessoal E ver A música O tempo O clipe rolando Na MTV Foi algo que também Que Sabe Falou assim Pelo menos pra mim Foi algo muito gostoso Falei Pô, que legal A música gosta Eu tô sendo autêntico Tô falando do meu Jesus E eu tô conseguindo Entrar em lugares Que eu não conseguia Que eu não conseguia E é bom ver pessoas Que Com certeza Você até falou Que não são cristãs E ouvem a música Na TV Vem a música E gostam Fala Poxa, que música legal De qualidade A gente fica feliz pela gente Óbvio A gente não pode ser Falar Não A gente gosta muito Mas a gente gosta também De mostrar pras pessoas Que a música evangélica Tem qualidade Que não é só a Oficina G3 Que tá A gente tá lá Mas a gente tá De repente abrindo portas Pra outras pessoas Entrarem lá também Então a gente fica muito feliz De ver isso, sabe As pessoas falarem com a gente Sobre o clube Eu acho que a única coisa Que falta no Brasil, Marina Pra gente poder Pra música gospel Poder ultrapassar A barreira Será que eu posso dizer assim Das FM's Das TVs É acabar de vez Com o preconceito, sabe Com essa condição De que Poxa, se o cara Tem a liberdade De falar sobre tantas coisas Na televisão Por que eu não posso Falar de Jesus Entra no canal Se o cara não quiser assistir Se o cara não quiser Ouvir falar dele, entendeu Porque lá fora isso não existe Lá fora são tratados igualmente Concorrem a mesma coisa Sabe Então quer dizer Existe um respeito São profissionais São pessoas que trabalham Então eu acho Que falta no Brasil É só isso Porque quando Quando as pessoas Começarem a observar Que é uma música Olhar Que a pessoa de fora Olhe como uma simples música Não é legal Uma música Que tem uma qualidade Porque graças a Deus Nós não estamos Perdendo mais nada Muitas bandas evangélicas Hoje se destacam Até mais do que Bandas e cantores Solos lá fora Então eu acho Que quando isso acontecer Com certeza Não vai existir Essa barreira A grande dificuldade De isso acontecer É a seguinte É que o pessoal Acho que quanto mais Técnico e comercial Uma música evangélica Chega a ficar Mais distante de Deus Ela fica O que não corresponde É a realidade Não corresponde Essa é que é a barreira Principal que tem que ser Quebrada Tipo assim Ah eles são cantores Profissionais E são evangélicos É possível isso? É a mesma coisa Que você falar Que um pastor Não pode frequentar Uma faculdade de teologia Porque senão vai A palavra só Vai perder a unção De maneira alguma Pelo contrário Ele tem que conhecer A bíblia Porque a unção Vem de Deus Agora o conhecimento É parte do homem Ele tem que buscá-lo É a mesma coisa No momento que a gente Profissionaliza alguma coisa Não é que o nosso coração Está mudando não Pelo quanto a gente Está procurando Fazer o melhor para Deus Com certeza Com certeza O seu amor Nos conquistou O seu amor Nos reconciliou O seu amor Nos tornau e mal Mãos nos falam Gente, antes de passar O nosso clipe Eu queria que você Deixasse para a gente Tudo E-mail É... Carteira Website Carteira de motorista Tipo sanguíneo A mala Entendeu? Conta bancária Conta bancária Sim, claro Para doações, né? Para doações E principalmente O telefone de contato Pessoal que está em casa E quer convidar vocês Para estar fazendo aí Show na cidade Vamos lá então Eu vou falar o telefone O telefone é Operadora 11 São Paulo 3931 5288 Repita 3931 5288 Operadora 11 São Paulo E você fala com o Ivan Que é nosso empresário Nosso amigo Nosso pequeno grande homem O Playmobil O Playmobil é demais O beijo Ah, o beijo Poxa Obrigado, Maria Obrigado, obrigado É que eu queria agradecer A minha esposa Beijo Fizemos 3 anos de casada Eu queria agradecer Te amo muito Te amo, te amo, te amo Muito obrigado Website Drabo, drabo, drabo É o nosso w .oficinag3.com.br E também tem um site bem legal Que a gente fala direto Que o pessoal Tem feito um trabalho Muito legal com a gente A gente está valorizando isso também Que é o G3 Mania Então se você puder É www.g3mania.g3.gpg.com.br Os caras são muito legais Até eu vou visitar É legal Você vai gostar Sim, o fórum é Preciso também fazer um Preciso falar uma coisinha aqui também Nosso website Está passando a ser administrado Pela NK Publicitar Verdade Isso já é um grande Enfim Um grande passe Pra gente Vocês vão pararam de ver Aquele site estático lá Que o mundo fala Poxa, é mais bonito É mais legal É moderna Porque só que eu centro lá E sempre está a mesma coisa Inclusive fotos exclusivas No programa de hoje Das gravações Dos clipes Tudo Você vai ficar sabendo lá Nesse site Agora administrado Pela NK Publicitar Nossa gravadora Obrigado pelo apoio Agora você vai ver Que coisa nova Que coisa aconteceu lá Esse é o www 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 Eu só queria agradecer o cara que junto com a gente teve a ideia de fazer essa capa aqui, que o pessoal tem perguntado pra gente. Foi uma ideia diferente, por isso todo mundo tem perguntado. E eu queria só agradecer ao Adilson, nosso amiguinho. Valeu a ideia, partiu dele, nessa ideia da placa aqui. A gente foi dando a nossa ideia de estar aqui no mercado. Então, queria agradecer a ele pelo trabalho. Dá honra pra ele. Eu também quero, Mariana, agradecer também. Olha, por favor, não pense que eu estou aqui fazendo um papel de político, por favor. Não é isso. Mas eu não posso já falar. As eleições já passaram. Eu não posso deixar de falar. Agradecer publicamente a nossa gravadora, a você, Mariana, a Dona Ivelize. Porque esse CD está desse jeito, porque foram os melhores profissionais. Nós fizemos a coisa toda com muito capricho. Na verdade, tem sido corrido o tempo, realmente foi um curto tempo. Mas tudo isso que você está ouvindo é fruto de pessoas e consequências de pessoas que acreditaram no nosso trabalho. Então, obrigado, Mariana. Obrigado, Dona Ivelize. Obrigado, MK Publicitar. A todos os profissionais que têm apoiado a gente e têm ajudado a fazer esse trabalho bacana. Que eu me orgulho muito, para mim, é o CD mais maduro dos CD3 humanos. Acho que é o melhor. Alguém mais vai falar alguma coisa a mais? Ah, eu quero mandar um abraço para todos vocês, ouvintes, para a Marina, ouvintes do Hotel Espectadores. É o hábito de rato. O bom que é assim, é assim que é legal. É o hábito de rato, né? Os caras estão ouvindo também. Os caras estão ouvindo, são ouvintes. Não deixa de ser ouvintes. Os caras estão ouvintes e assistintes. Quero mandar um abraço para vocês que estão assistindo a gente. Fiquem ligados aí nas novidades do Oficina G3, na página da gente. E com certeza, esperamos estar na sua cidade, tocando aí. Falamos do amor de Jesus. Que Deus abençoe a vocês. Agora eu também quero falar. É o seguinte, a gente vai... Você queria pegar o microfone? Então dá o microfone aqui. Eu tô com um aqui. Ele tem um ali, tá querendo pegar o microfone? Ele queria pegar o microfone. Ele precisa falar, ele quer falar. Eu quero falar, dá o microfone. Silêncio, um, dois, três, silêncio, que ele precisa falar. Eu tenho o microfone aqui, eu quero mais um. Então agora eu vou falar sério. Eu também quero, agora eu vou falar sério. Não, agora é sério, vai. Concentra, concentra. Olha, eu quero mandar um grande abraço aí pro Caju do Arrebatados. Programa animal que tá revolucionando aí a rádio. Eu acho muito bom mesmo. E eu também quero mandar um beijo pra minha esposa. Pra minha filha, o Pedrinho. Eu não esqueci disso, mas eu preciso falar depois. Te amo, meu amor. Todo mundo falou pra mim, vai mandar beijo pra tua esposa. Agora aqui, ó. Todo mundo mandando beijo pra esposa, viu só? Falou que você ia ficar cafona. Falou que ficar cafona aí, ó. Banda de rock não manda beijo pra esposa, não. O roqueiro também ama. Então, peraí, então eu vou fazer de novo. O roqueiro também ama. Valeu, Vi. Valeu, P. Manda de rock assim, falou. Faz de mim, mim, mim. Eu, eu, eu. Carol, eu te amo. Um beijo. Que dengue. O amor é lindo. E agora, gente, pra encerrar super bem o nosso programa, vamos assistir esse super clipe Te Escolhi, Oficina G3. Yes! Você já me procurou, Quantas vezes cantou, Como cego na multidão, Que procura o seu caminho, Mas sozinho nada encontra. Quantas vezes eu te chamei, E você não entendeu, Se você parasse um pouco e ouvisse a minha voz, Te escolhi, Te busquei, Sempre ao seu lado eu caminhei, Eu sofri por você. Eu te procuro e você, Por tantos lugares buscou, Mas nunca entendeu que eu sei, Me estive perto de você. Eu te escolhi, Quero te conquistar, Te mostrar, Um verdadeiro amigo, Se você parar, Eu viro a minha voz, Te escolhi, Te busquei, Sempre ao seu lado eu caminhei, Eu sofri por você. Te provei o meu amor, Te escolhi, Te busquei, Sempre ao seu lado eu caminhei, Eu sofri por você. Te escolhi, Te busquei, Sempre ao seu lado eu caminhei, Eu sofri por você. Assim provei o meu amor, Se escolhi, Te busquei, Sempre ao seu lado eu caminhei, Eu sofri por você. Tchau, Tchau, E o nosso Conexão Gospel de hoje é sábio, o especial do Oficina G3 está em ritmo alucinante. Como é que é? Faz aí, Harrison, como é que é o ritmo? Isso, isso, você fica tremendo aí na sua cadeira assistindo essa telinha. Gente, tá demais, eu sei que você que é fã do Oficina, então deve ficar assim, ó, grudado na tela. E agora pra você ficar mais grudado ainda, vamos mostrar os bastidores da gravação do clipe do Oficina G3 aqui no Rio de Janeiro. A gente foi um dia inteiro de trabalho, assim, ó, e os meninos vieram de duas turnês e saíram daqui pra outra ainda. Ou seja, eles são uma bênção mesmo, sabe? E, ó, não negaram trabalho nem um minuto. Fizeram de tudo pra dar o melhor pra Deus. Você que vibrou ao som da música Tia Escolhi nesse clipe exclusivo do Conexão Gospel, vai saber agora como esta mega produção foi feita. É o making of. Em algum lugar do Rio de Janeiro, dentro de uma garagem preparada com um cenário radical, foram gravadas as primeiras cenas. PG, Juninho Afran, Duca e Jean começaram a ralar logo cedo. Instrumentos posicionados, galera preparada e ação. Na história do videoclipe, o ator Jarco Paz representa um jovem perdido, cheio de problemas, que escuta o chamado de Deus e busca uma saída através da mensagem da banda. O personagem procura saber durante todo o tempo de onde vem a música alucinante que não sai de sua mente. As cenas dessa busca desenfreada foram gravadas também nas ruas da cidade e no posto de gasolina. A imprensa estava lá registrando tudinho. Cai a noite. A equipe de gravação, composta por mais de 40 pessoas, chega a um lugar, digamos assim, sinistro. Um depósito de carros velhos e batidos, ideal para a última etapa das filmagens. Por trás das câmeras, atentos a cada detalhe, Marina de Oliveira e PC Júnior. A direção do clipe dava todas as coordenadas. Para o clipe Te Escolhi ficar da hora, como dizem os paulistas, vale até ficar em cima do carro, como faz o tecladista Jean. Depois de mais de 14 horas de gravação, a banda ainda encontrava gás para brincadeiras. Aliás, a turma da Oficina G3 curtiu esse clipe pra valer. Valeu! Eu te escolhi, quero te conquistar, te mostrar, um verdadeiro amigo. Se você parar, eu viro a minha voz. Te escolhi, te busquei, seja ao seu lado eu caminhei. Eu sofri por você Aqui provei o meu amor Te escolhi, te busquei Sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você